Deixa eu conversar aqui com a minha querida Day Oliveira, que ela tá voltando ao vivo aqui comigo. Day, até onde eu sei, o compromisso agora é de retorno com o povo do Montanini, correto? Isso mesmo, Rúdia, corretíssimo. O retorno, né, nosso compromisso de dar essa resposta dos Correios, porque lá no bairro Montanini, brevemente recapitulando o caso, né, os moradores reclamaram a respeito da entrega de correspondências, ou seja, eles não recebem as correspondências, eles precisam dar um outro endereço na cidade aqui de Três Lagoas para que eles possam ir buscar ou eles precisam se dirigirem até a agência dos Correios para retirar suas contas, suas correspondências ou os seus documentos. Bom, nós tínhamos dado uma resposta da Prefeitura dizendo que a Prefeitura já tinha nomeado algumas ruas, maioria das ruas ali, duas ou três ainda continuam numeradas, que foi quando aconteceu a inauguração do loteamento ali, então a Prefeitura vai fazer a mudança no bairro completo e essas mudanças ali com a nomeação das ruas precisa agora instalar as placas através do Departamento Municipal de Trânsito para que os serviços de correspondências possam iniciar. Mas, como dito na última vez que falamos a respeito do assunto, entrei em contato com o Correio, estávamos aguardando esta resposta e o Correio nos respondeu ontem dizendo o seguinte, que ainda não é possível iniciar a entrega de correspondências ali no bairro Montanini. Então, Dona Fátima Pombini, que foi quem nos procurou no dia, na primeira vez que nós fomos lá, outros moradores que estiverem nos acompanhando, que eu sei que a Dona Fátima assiste todos os dias, então essa é a resposta dos Correios. Por enquanto, não tem como acontecer os serviços, porque as ruas foram nomeadas recentemente, então, para eles, o projeto é que as pessoas continuam usando o número antigo, então, precisa desta adequação completa ali no bairro, para que, segundo os Correios, possam ser iniciados estudos para a entrega de correspondência no bairro Montanini. Eles repetiram aquela primeira nota, dizendo que o bairro ainda não oferece os serviços adequados, como residências numeradas ordenadamente e também as caixas de correspondências devidas para que todos possam receber. Então, é um problema que continua, os Correios ainda não definiram, não tem uma data para o início deste serviço ali no bairro Montanini. E não só no bairro Montanini, Rude. Tem outros locais aqui na cidade que sofrem com a não entrega destes serviços, das correspondências. Então, o Correio se pronunciou em relação a isso também, que ele aguarda, dos setores competentes, todo este ordenamento, esta adequação, não somente com a nomeação, a instalação das placas, né? E assim que eles receberem em mãos este projeto completo, eles começam a iniciar os estudos para, então, fazer a entrega das correspondências, tanto ali no Montanini, quanto em outros bairros que sofrem com este tipo de problema, com esta situação. Deixaram a agência do Correio à disposição, infelizmente, as pessoas que ainda não recebem precisam se dirigir até a agência dos Correios para retirar os seus documentos ou fazer da forma que fazem ainda hoje, né? Destinar a outro endereço. Então, Rude, nossa parte como imprensa é informar, ouvir todos os envolvidos, ouvimos e aqui está entregue a resposta da agência dos Correios. Volto com você aí no estúdio.